Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo S.A., o canal de resumos dos principais livros já escritos até o momento. Aqui você encontra as principais ideias do livro Vulgambito da Rainha, de Walter Tevis. Indicamos a leitura completa do livro e caso tenha interesse, confira na descrição o link para este livro. Deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos que transformarão a sua vida. Então vamos lá. O livro Esse romance foi escrito por Walter Tevis, e publicado em 1983, virou até série na Netflix em 2020, o que foi um sucesso, sendo a série mais assistida de todos os tempos na plataforma do Netflix. Não é nenhuma surpresa que as vendas de livros, tabuleiros e materiais relacionados ao xadrez nos Estados Unidos dispararam após a explosão do streaming. Mostra como a ficção pode mudar vidas e inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. E essa história é real? Muitos que assistiram a série se perguntam isso, mas apesar de ser extremamente comovente, é pura ficção. Bete Armon foi inspirada na trajetória de Bob Fischer, que começou a jogar xadrez aos 13 anos e que derrotou seu oponente soviético para se tornar campeã mundial no meio da Guerra da Guerra Fria. Outra pergunta pertinente é o que é gambito? Costumeiramente confundido por cambito que significa canelas finas. Gambito é uma jogada de xadrez, é um movimento clássico, um truque que sacrifica uma peça para obter vantagem no jogo. E é muito usado para afetar a cabeça do oponente no jogo. O gambito da rainha é uma das várias maneiras de iniciar um jogo de xadrez. No original de Walter Tevisa protagonista Elizabeth Armon, apelidada de Bete vai morar em um orfanato após a morte da mãe em um acidente de carro. Ela sempre apresentou uma magnífica habilidade com o xadrez. E acaba tendo que lidar com sua própria autossabotagem e seus traumas de viver sem ser criada pelos pais. Conforme vai crescendo, Bete passa por vários momentos onde duvida do seu talento e do seu potencial de vencer adversários super qualificados. Mas ela acaba sendo grande campeã enfrentando cada partida e cada próximo capítulo de sua vida. Ganhando vários campeonatos regionais e internacionais acaba fazendo alguns amigos em xadristas que levam vários ensinamentos a ela. Ao longo do caminho, Bete encontra obstáculos que deve superar se realmente quiser vencer como sendo uma jogadora de xadrez. Mas seus maiores inimigos são os tranquilizantes e o álcool exagerados. Ela passou por várias dificuldades e preconceitos que existiram durante a década em que esta história se passa, ficando difícil tratar todos os traumas. Em uma determinada partida que seria uma das mais importantes de sua vida, Bete chega de ressaca, mas graças a sua genialidade ela não põe toda a sua carreira a perder. Porque apesar do vício e dos problemas psicológicos, a personagem principal parece ser um alcoólatra funcional. Com o tempo, à medida que Bete cresce, ela percebe que o xadrez é o seu principal propósito na vida e que deve superar seus vícios e problemas internos. Se você está gostando do conteúdo, fortaleça o canal soltando aquele like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Continuando. Desafios. Bete eventualmente viaja para a Rússia para enfrentar Vasily Borgov. Sendo ele o campeão mundial e mestre em xadrex, onde será o adversário final de Bete. Os russos são conhecidos por jogar xadrez muito bem, porque o xadrez está profundamente enraizado na cultura russa desde os tempos soviéticos. Tanto o livro como a série mostra que mesmo durante a Guerra Fria os esportes eram praticados em parques públicos. Esse fato foi tão marcante que resultou até em um confronto denominado a Partida do Século. Na década de 1950, o americano Bob Fischer, inspiração para a protagonista Bete, jogou contra o russo Boris Spassky. E nas entrelinhas o confronto representava o duelo entre o capitalismo e o comunismo. Fischer tinha apenas 13 anos na época deste duelo e dois anos depois se tornou o mais jovem campeão de xadrez do mundo. É por isso que a sua vitória sobre os russos recebeu tanta atenção. Vencer um jogador de xadrez neste país não era para qualquer um. Após essa derrota um xadrista russo se mudou para a França porque ficou mal visto no seu país, onde seguiu sua carreira. Lições do livro Tendo descoberto sua vocação e paixão pelo xadrez, Bete faz de tudo para segui-la e leva muito a sério seus talentos. Para continuar vencendo e ser campeã, precisou superar seus vícios. Ela tinha paixão pelo xadrez e o esporte estava em seu coração. Seja apaixonado pelo que você faz. O xadrez é um esporte estratégico, por isso é importante ter uma ideia clara de onde você quer chegar desde o início do jogo e ainda assim, o inesperado acontece. Portanto, você precisa de flexibilidade para adaptar seu estilo de luta a cada oponente em caso de movimentos inesperados. Bete aprendeu a jogar com um funcionário do orfanato onde morava, ele era um jogador talentoso, e não queria ensiná-la, mas depois de tanta insistência passou a treiná-la. Nos mostra que não devemos desistir frente aos empecilhos e adversidades. O mesmo funcionário eventualmente se torna o mentor de Bete, mas acaba perdendo o cargo para um jovem jogador de xadrez muito talentoso dos Estados Unidos. O que nos mostra que ouvir as pessoas certas é essencial para o sucesso. Conclusão O Gambito da Rainha é uma obra que dá chequemate ao desânimo, à dúvida e à falta de imaginação. A trajetória de Bete inspira jovens, homens e mulheres, a entender como todos podemos ocupar espaços diferentes, superando e aprendendo sem nenhum tipo de exclusão. E o esporte faz isso muito bem, nos mostra sempre modelos de superação, de inclusão social. Comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões para os próximos vídeos. Um abraço e até mais.